Olá, boa noite. Boa noite pra você. Por três votos a zero, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, negou o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no processo do triplex do Guarujá. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento pra gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite pra você. Boa noite a todos. O julgamento dos recursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede do Tribunal Regional Federal da Quarta Região hoje demorou cerca de 15 minutos. Com os embargos de declaração, a defesa questionava alguns pontos da decisão que o condenou a 12 anos e um mês de prisão. Por unanimidade, os desembargadores mantiveram essa condenação. Veja. Os embargos de declaração foram julgados pelos desembargadores da oitava turma do TRF da Quarta Região. O relator, o desembargador federal João Pedro Gebraneto, disse que analisou todos os pontos questionados pela defesa. Ele aceitou, em parte, para fazer algumas pequenas correções, mas alertou que não mudam em nada a decisão anterior. Os demais desembargadores acompanharam o relator e negaram os recursos. Eu estou votando por conhecer, em parte, dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemar e Pinheiro e nesta extensão, dar-lhes parcial o provimento sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Eu estou de acordo com o relator, inclusive, na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Esses esclarecimentos, tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Então, os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida. E após essa decisão, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevistas a jornalistas que deve recorrer a essa decisão. Eles informaram que vão esperar a publicação do acordo para dizer que tipo de recurso e a que tribunal devem apresentar o pedido. Vamos ver um trecho da entrevista dos advogados do ex-presidente. Aqui viemos para verificar e constatar, para nos certificarmos de que não seria expedida qualquer ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, nos precisos e exatos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada. E não será expedido. Foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Haverá recurso, até porque houve uma condenação, então certamente haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou então perante o STJ ou Supremo.